Livro do profeta Jeremias, capítulo 7, o versículo 24 Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Feche seus olhos, te agradecemos Senhor pela tua palavra, ó Deus que fortalece a nossa fé. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa, ouvindo, sendo edificados, alimentados pela tua palavra. E assim fala aos nossos corações, repreende toda distração, todo mal, Senhor, que possamos estar atentos a ouvir a tua voz, que possamos nesse momento colocar nosso coração como terra fértil, para que a semente caia em terra boa e venha frutificar. Deus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, usa teu servo, dá a revelação, declara a minha total dependência de ti. Que nesse momento o Senhor venha mostrar, revelar, ó Deus, aquilo que queres tratar ao coração da tua igreja em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Estava pedindo uma palavra para o Senhor compartilhar nessa noite. E Deus, Ele direcionou ao Antigo Testamento, ao profeta Jeremias. E normalmente, num culto de domingo à noite, eu gosto de pregar nos Evangelhos, gosto de pregar no Novo Testamento. Mas aqui, Deus, Ele trouxe para nos lembrar algo que nós, muitas vezes, erramos. O versículo que nós lemos, Ele está falando, olha, eles não quiseram ouvir a Deus, não atenderam ao Senhor, escolheram, andaram nos próprios conselhos, na dureza do seu coração, andaram para trás e não para frente. É claro que, se eu perguntar aqui, quem quer andar para trás, quem quer retroceder, ninguém vai levantar a mão. O problema é que, muitas vezes, nós fazemos escolhas, e aí é que está o perigo. Que nós achamos que estamos andando para frente, mas, na verdade, nós estamos desviando para a esquerda, nós estamos desviando para a direita. Pior, estamos retrocedendo, pior ainda, ficando parados, ficando mornos. Porque nós não podemos ficar mornos. E aqui, é o momento que Deus está falando para Jeremias, o castigo, o juízo de Deus. Olha, Jeremias, Jerusalém será sitiada, o castigo por causa do pecado do povo, porque escolheu se distanciar de Deus. Escolheu adorar outros deuses. Escolheram práticas pagãs, práticas que não agradavam a Deus. Seguir o caminho do próprio coração. E Deus está falando, através de Jeremias, a Jerusalém será sitiada. Deus está falando, através de Jeremias, tantas coisas do juízo, porque Deus, Ele é bom. Deus, Ele é misericordioso. Mas chega um momento, que quando a pessoa não quer aprender, Deus, Ele vai ensinar. Deus, Ele vai permitir, muitas vezes, a aprovação, o juízo, para que nós venhamos entender, compreender, a vontade de Deus em nossas vidas. E isso é um alerta, porque eles não quiseram ouvir. Muitas vezes, pessoas estão andando para trás, estão paradas, porque não quiseram ouvir. E a Bíblia muito fala sobre o ouvir. E preste bastante atenção, porque aquilo que você ouve e se deixa cair no coração, pode mudar todo o curso da sua vida. Por isso que nós vemos que temos que ouvir sempre a palavra de Deus. Salmo 119, você lê a partir do versículo 8, 9, 10 e 11, Como poderá o jovem, a pessoa, guardar puro o seu caminho? Conforme, observando o seu caminho, conforme a palavra de Deus. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E se você guarda a palavra no coração, é porque você ouviu? Vemos na Bíblia conselhos errados. Alguns ouviram e se deram mal. Por exemplo, quando você olha lá em Reis, filho de Salomão, ele assume o reinado e trazem para ele uma questão e, olha, alivia os impostos. Aí ele ouve dois conselhos, o dos jovens e o dos anciãos. Os anciãos falaram, atende a voz do povo, é o momento que você... Aí os jovens, ele preferiu ouvir o conselho dos menos experientes. Não aceita, fala que você ainda vai ser pior. E teve um período difícil. Vemos, por exemplo, Jó, você conhece a história. Jó passa um momento de enfermidade, um momento de perda, um momento de choro. Ele ouviu um conselho da sua esposa, da sua mulher. É, Jó, você ainda vai reter a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Jó não ouviu. E lá na frente, ele pôde falar, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, cuidado com o que você ouve. Porque aqui nós podemos acompanhar a partir do versículo 21, do capítulo 7 de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e com uma carne vocês mesmos. No dia em que eu tirei o pai de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que eu lhes ordenei foi isto. Dêem ouvidos a minha voz e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Ouvimos tantas coisas, mas poucas vezes ouvimos a voz de Deus. Muitas vezes queremos selecionar o que ouvimos, até um certo ponto isso é bom. Você não vai ouvir qualquer coisa. Porém, quando você não consegue selecionar e você escuta, será que você vai permitir que isso vai te levar a desviar, a retroceder? Precisamos ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos ouço o que o Espírito diz? A igreja. E trazendo isso para o Novo Testamento, trazendo isso para os ensinamentos de Jesus, Jesus vai falar, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem o pastor e você ouve a voz do Senhor. Não vai ter confusão que você conhece a Deus, você quer ouvir a Deus, você não quer ouvir qualquer voz, você não quer ouvir qualquer conselho. Por isso que Deus está falando, olha, vocês estão oferecendo coisas ao local que eu não ordenei, mas o que eu ordenei vocês não fizeram. O que eu, tanto tempo com vocês, na coluna de fogo, coluna de nuvem, abrindo o mar vermelho, fazendo água sair da pedra, levando codornizes no meio do deserto, tantos outros milagres, pradas no Egito, o que eu ordenei a vocês, vocês não deram ouvidos à minha voz. Se você ouvir a voz de Deus, olha só que bênção, eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Se você ouvir a voz do Senhor Jesus, falando, entregando o mais lindo, o mais belo, o mais doce convite, você vai ser ovelha e Ele será o seu pastor. Jesus fala, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou o bom pastor, o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Jesus fala, eu sou a porta. Jesus fala, aquele que passa por mim, passa e acha pastagem, não vai faltar nada. Jesus diz em Mateus 7, versículo 24 e em diante, aquele que ouve a minha palavra e pratica, é homem prudente, que edifica a casa sobre a rocha. Se você não quer ficar parado, se você não quer retroceder, se você não quer ter dúvida se está indo na direção certa, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Senhor. Como pastor? Leia a Bíblia, ore, busque a Deus na totalidade do coração. Eis aí a diferença. Deus, Ele fala em Jeremias, depois se você ler mais um pouquinho à frente, Deus vai falar, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitos, quase chegam lá, mas estão divididos. Não é para virar um robô, não é virar alguém que, não, você vai ter sua vida, vai ter suas atividades, porém, há uma diferença no coração, porém, é um coração de alguém que ama a Deus, de alguém que busca a Deus, ama a Deus sobre todas as coisas, inclusive ama a Deus sobre si mesmo. Jesus ensinou, quer vir após mim? Vem, mas toma a sua cruz, dia a dia, negue-se a si mesmo e me siga. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui, muitos estão andando para trás, mas não estão andando para frente, porque, primeiro, não ouvem a voz de Deus. Poderia citar aqui inúmeros exemplos na Bíblia, mas se você ouve a voz de Deus, você vai avançar, você não vai retroceder, você vai chegar naquele grande dia, dia após dia, luta após luta, muitas vezes semeando, pavimentando o seu caminho com lágrimas, mas você vai chegar naquele grande dia e você vai declarar, eu combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé, porque você vive ouvindo a direção de Deus. você tem um modo de vida, Abacuque 2, 4, Romanos e tantas outras, mas três passagens no Novo Testamento, o justo viverá pela fé. Você vive lá, você vai em Gálatas 5, você é guiado pelo Espírito, quando Paulo vai falar da armadura de Deus, em Efésios 6, você ora, você clama, e aqui nós vemos, olha, deem ouvido a minha voz, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, versículo 23, andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. E muitas vezes, nós erramos o caminho, muitas vezes endurecemos o coração, muitas vezes, queremos traçar, escolher os caminhos que trazem respostas mais rápidas, muitas vezes queremos os caminhos que trazem prazer mais rápido, mas no final são caminhos de morte, diz provérbios, há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Jesus muito falou sobre caminhos, tem o caminho que é estreito, tem o caminho que é largo, qual caminho nós estamos indo? O caminho que é largo, leva para a morte, e dói, quando nós lemos Jesus falando, muitos passam por ele. O caminho que é estreito, o caminho de renúncio, o caminho de você negar a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, mas é o caminho que leva, que conduz para a vida. João 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então não saia se aventurando, não saia indo para o que te der a vontade, de uma maneira aleatória, não vai tirando na sorte, não vai tirando no dado, qual o caminho seguir, não gira a roleta, não, ouça a voz de Deus, e você vai seguir o caminho certo, você vai avançar, você não vai desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, muito menos retroceder, porém, precisamos fazer o que Deus ordenou, ouvir a voz dele, ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo, ele é o nosso pastor, nós somos suas ovelhas, você ouve a voz do Senhor Jesus, como ele disse, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, e aqui nós vemos, você vai saber qual o caminho, andem em todo o caminho, que eu lhes ordeno, para que tudo lhe vai bem, caminho é estreito, tem luta? Tem, tem provação? Tem, vai ter choro? Vai, vai ter perdas? Vai, mas você não está sozinho, o Senhor está lutando contigo, o Senhor está provendo, o Senhor está provando a nossa fé, e a nossa fé, uma vez aprovada, você mostra o valor dela, Deus olha do seu trono, contempla todos os moradores da terra, e vai achar você, um verdadeiro adorador, vai achar você, fiel da terra, que Deus procura, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, Deus procura os fiéis da terra, e Ele vai achar você, alguém que, independentemente das circunstâncias, está na luta, está na provação, está um gigante afrontando, tem fornalha acesa sete vezes mais, tem uma tempestade, um barquinho, está quase virando, mas está orando, está clamando, continua crendo, continua confiando, e você não vai ficar no meio do caminho, então, a promessa, era maravilhosa, ouça a voz de Deus, ande no caminho que eu escolhi, que eu separei para vocês, e vai ter bênção, andem e olhem, tudo vai bem, e quando você lê a Bíblia, quantas promessas tinha o povo de Israel, se ele não se desviasse, quantas promessas, não apenas a terra prometida, mas, quantas bênçãos, saúde, alimentação, quantas coisas, intimidade com Deus, mas, escolheram, o erro, escolheram, e o negócio, amados, era tão forte, que se você ler o versículo 16, quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele, clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz, ainda que Jeremias, alguém que tinha intimidade com Deus, alguém que ouvia a voz de Deus, alguém que profetizava, o que Deus falava, e por causa disso, Jeremias foi preso, Jeremias foi a sua, chorou, escreveu lamentações, chorou muito, ainda que Jeremias, viesse interceder, Deus falou, olha, não vou ouvir a sua voz, intercedendo pelo povo, porque agora o povo precisa, aprender, escolheram, e Deus deu muitas chances, muitas oportunidades, você vê desde a saída do êxodo, quantas vezes Moisés intercedeu pelo povo, você vê juízes, quantas vezes o povo, Deus levantava um juiz, libertava o povo, mas o povo voltava a se desviar de Deus, aí vinha a opressão, vinha a escravidão, o povo se arrependia, clamava, Deus levantava outro juiz, e foi levantando a tinel, foi levantando Sansão, e foi levantando Débora, e foi levantando tantos, e aqui nós vemos, versículo 24, mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás, e não andaram para a frente, e não andaram para a frente, é a consequência, de querer confiar em si mesmo, Jeremias vai falar, do que adianta o forte, confiar na sua força, o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, ainda que sejam coisas importantes, mas não podemos colocar a fé, a confiança, nas coisas que são passageiros, confia em Deus, confia no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará, qual tem sido o nosso caminho? A decisão é pessoal, ainda que nós venhamos orar, interceder, ensinar, Jesus nos ensina, que a decisão, a Bíblia nos ensina, que a decisão é pessoal, eu não posso decidir por você, por isso que nós vemos aqui, andaram nos próprios conselhos, na dureza do coração maligno, e quantas vezes as pessoas, até ouvem a palavra, quantas vezes a pessoa, até gostam de um louvor, até simpatizam, mas ficam em cima, ficam meio na dúvida, e não verdadeiramente, quebram, rasgam o coração, e não verdadeiramente, tem aquela conversão, e não verdadeiramente, buscam a Deus, com toda a alma, com todo o coração, e não buscam a Deus, com alegria, como Deus fala, e quer seguir, o próprio coração, quer seguir, o próprio conselho, quer deixar a vida se levar, não faz isso não, não é isso que Deus quer, para a sua vida, o que Deus quer, é que Ele seja o seu Deus, e você seja o povo dEle, é que Ele seja o seu pastor, e você seja a ovelha dEle, o bom pastor, e assim, nada te faltará, ah, ah, mas meus amigos falam isso, ah, mas a maioria, o mundo fala isso, ah, mas até mesmo, os de dentro falam isso, e você vai ouvir, vai ouvir, ouça a voz de Deus, por exemplo, os espias, eram doze, eles vão espiar a terra, voltam, trazendo, cacho de uva, voltam falando, olha, realmente, Deus falou, e é verdade, a terra, é maravilhosa, mana leite e mel, olha o fruto, olha a uva, só que a ideia, eles vão falar, só que, não dá para a gente não, vamos partir para outro lugar, porque a terra, é cidade fortificada, a gente usa cabana, lá tem gigantes, só que Josué e Caleb, falaram, dá, Deus falou, Deus vai dar, qual é a nossa escolha, o que você vai ouvir, aquilo que você ouve, vai decidir, muitas vezes, o caminho que você vai seguir, e o meu desejo, é que você ouça, a palavra de Deus, porque a fé, vem pelo ouvir, Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé, vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, e você ouve, a palavra de Deus, e você, não vai ter dúvida, do caminho, que você vai seguir, pode estar todo mundo, achando que você, está retrocedendo, por quê? Porque você, talvez, estava andando, no caminho, que era largo, mas entendeu, compreendeu, olha, lá no final, vai ser caminho de morte, e agora, eu vou dar o giro, 180, eu vou é caminhar, para o caminho, que conduz a vida, eu vou é caminhar, eu vou é pagar o preço, eu vou é negar a mim mesmo, eu vou é amar a Deus, sobre todas as coisas, porque eu quero andar, para frente, eu não quero andar, para trás, e quantas vezes, pessoas estão, fazendo o contrário, outrora, até estavam, no caminho bom, no caminho, que conduz a vida, outrora, até estavam, na verdade, ontem, eu li num livro, que eu comprei ontem, falando, olha, o engano, é a maioria, que, envereda por ele, porém, a verdade, são poucos, que, entendem, compreendem, e quantos, outrora, estavam, até começaram, mas, deram, voltaram, deram, ouvidos ao coração, deram, ouvidos à própria, vontade, deram, ouvidos à carne, porque tem uma guerra, entre o carne, e o espírito, milita, tem uma guerra, a carne é fraca, mas o espírito, está pronto, Deus te trouxe aqui, porque ele quer te encher, ele quer te renovar, ele quer fortalecer, ele quer falar, ao meu coração, ao teu coração, para você, fazer a escolha, Deus, não, quer você, andando para trás, quem quer você, andando para trás, é o diabo, é o inimigo, o destruidor, temos um adversário, o diabo, o vosso adversário, está ao derredor, cuidado, fazendo com que muitos, venham retroceder, está como um leão, buscando alguém, para devorar, alguém para destruir, e tem muitas pessoas, brincando na vida espiritual, tem muitas pessoas, vivendo de qualquer maneira, que época difícil, que nós estamos vivendo, que época difícil, nas igrejas, nas famílias, na sociedade, não preciso nem citar exemplos, porém, ainda que haja, estejamos no meio de um povo, de uma geração incrédula, ainda que estejamos no meio, de pessoas, de situações difíceis, Deus continua sendo o mesmo Deus, é o Deus que ouve a sua oração, é o Deus que olha, é o Deus que vai ver, contemplar a sua fé, você não desvia para a esquerda, nem para a direita, você não retrocede, Deus falou para Josué, Josué, Moisés, meu servo morreu, olha, agora é você que vai levar, esse povo à terra prometida, Josué, mas olha, eu sou contigo, não te desanimes, não temas, aonde você colocar a planta, dos seus pés, eu serei contigo, Josué, tem muita benção, eu sou o Senhor, assim como fui com Moisés, eu serei contigo, Josué, porém, medita na minha lei, de dia e de noite, dela não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, caminhos, escolhas, opções, você tem um livre-arbítrio, você pode crer, acreditar naquilo que você quiser, respeitamos, assim como também queremos que respeitem a nossa fé, é uma decisão pessoal, porém, nós vemos na palavra de Deus, que o que Deus quer, é que você ouça a voz dele, que você esteja no caminho certo, no caminho que é Cristo, e não há outro caminho, João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, quantas escolhas, quantos caminhos, nós vemos, então o meu desejo, é que você avance, que você não fique parado, talvez por causa das tribulações, das adversidades, das tempestades da vida, que muitas vezes geram medo, e você trava, fica com medo, fica parado, ou você retrocede, você anda para trás, o meu desejo, é que você viva, dia a dia, na presença de Deus, e quando vier a tempestade, Deus vai dar uma palavra, e grande será a bonança, quando vier o gigante, você crê, que ele vai cair, o gigante vai tombar, quando tiver ameaça de cova dos leões, você crê, que Deus já está colocando o anjo, para fechar a boca dos leões, quando tiver fornalha, ameaça de fornalha acesa, sete vezes mais, você crê, que Deus é poderoso, para livrar, para abençoar, e ele diz aqui, versículo 25, desde o dia, em que os pais de vocês, saíram da terra do Egito, até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei, todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos, e fizeram pior do que os seus pais, portanto, Jeremias, você dirá a eles, todas essas palavras, mas eles não darão ouvidos, você os chamará, mas eles não responderão, então, você lhes dirá, esta é a nação, que não dá ouvidos, a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina, a verdade, desapareceu, e foi eliminada, da sua boca, que geração, nós estamos, fazendo, geração de adoradores, ou uma geração, que não quer ouvir, a voz de Deus, que tipo de crente, de cristão, que nós somos, temos sido, pessoas, que querem ouvir, a voz de Deus, somente no momento, da luta, da tempestade, porque quando nós, colocamos, muitas vezes, o foco, olha, eu quero ouvir, a voz de Deus, se você quer ouvir, primeiro ponto, pastor, eu quero ouvir, a voz de Deus, está preparado, para obedecer, que nem sempre, Deus falará, aquilo que você está, exatamente pedindo, esperando, Jonas, não queria, que Níneve, fosse salvo, Jonas, vai para o outro lado, porém, ao ouvir, a voz de Deus, guarde, obedeça, porque a vontade de Deus, na sua vida, é boa, perfeita, e agradável, Ele tem o melhor, para você, Ele tem o melhor, para a minha vida, para a sua vida, todas as coisas, cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, Deus te ama, Deus te conhece, Deus te chama, pelo teu nome, e Ele quer, que você ande, no caminho dele, no caminho certo, que você esteja, no centro, da vontade de Deus, não retrocedendo, não voltando, para o mundo, porque Deus, Ele fala, Tiago capítulo 4, versículo 4, aquele que se torna amigo do mundo, se torna inimigo, de Deus, e o meu desejo, é que você se torne, amigo do Senhor, andando no caminho certo, vem a luta, vem a oferta do pecado, vem a oferta do diabo, vem ali, e você não vai retroceder, você não vai trocar, princípios, valores, cristãos, e você vai chegar, naquele grande dia, vai ouvir do Senhor, vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado, que Jesus falou, aquele que perseverar, até o fim, será salvo, coloque-se de pé, nesse momento, vocês, religiosos, hipócritas, fariseus, saduceus, escribas, rasgam as vestes, mas não rasgam o coração, o coração de vocês, está longe de mim, por que que vocês, me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando, o que eu ensino, feche seus olhos, o que eu desejo, é que o Senhor, venha abrir os nossos olhos, muitas vezes, você acha, que está avançando, mas está retrocedendo, que escolheu errado, e ao tomar decisões, busque a Deus, para que não haja dúvida, de qual caminho seguir, para que não haja dúvidas, para que você, não seja levado, por falsos conselhos, por falsas amizades, por mentiras, por coisas que o mundo oferece, escolha a palavra de Deus, o melhor para a sua vida, é a palavra de Deus, é o caminho do Senhor, e eu quero orar por você, já estamos chegando, ao final do culto, mas eu quero orar, pela sua vida, primeiro convite, você que está aqui, nessa noite, ouviu a palavra de Deus, e deseja, a partir de agora, andar no caminho certo, você que está aqui, nessa noite, não quer mais, andar para trás, Deus, Ele te fez, para ser cabeça, para andar no caminho certo, para avançar, para não temer, ainda que tenha um exército, inimigo acampado, você vai avançar, porque Deus, vai estar contigo, para isso, é você estar, no caminho certo, e esse caminho, é Jesus, Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e se você está aqui, nessa noite, e deseja, confessar Jesus, como seu único salvador, porque Jesus, Ele ensinou, que aquele que me confessar, diante dos homens, eu confessarei, diante do Pai, mas aquele que me negar, eu negarei, não é igreja, não é religiosidade, não é denominação, isso não adianta de nada, tem que ter, um lugar para congregar, para servir, para aprender, mas estamos falando, lá no íntimo, lá no coração, quem é o seu Senhor, qual é o caminho, se você está aqui, nessa noite, deseja confessar Jesus, como seu salvador, levanta bem alto, uma de suas mãos, ou deseja voltar, a casa do Pai, estava longe, deseja voltar, aos caminhos do Senhor, estava nos caminhos errados, caminhos andando para trás, levanta bem alto, uma de suas mãos, deseja voltar, a casa de Deus, a casa do Pai, e a segunda oração, que eu quero fazer, você que, talvez seguindo, o próprio coração, talvez seguindo, conselhos, errados, falhos, está retrocedendo, está andando, numa direção, que você não sabe, se é a certa, você a corria, investia, toda a sua força, achando que estava avançando, mas está retrocedendo, e quer andar na direção certa, não quer se sentir perdido, eu quero orar pela sua vida, Senhor, em nome de Jesus, tua palavra foi pregada, e assim pedimos, Senhor, o perdão, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, de quantas vezes, Senhor, escolhemos, os caminhos, segundo o próprio coração, escolhemos, Senhor, os caminhos, segundo a dureza do coração, escolhemos, os caminhos errados, Senhor, sem ouvir a tua voz, estamos aqui nessa noite, para buscar o conserto, buscar a direção, que o Senhor seja o primeiro, em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, coloca na direção, no rumo certo, tua palavra é a nossa bússola, e queremos ouvir a tua voz, porque tu és o nosso guia, assim, ó Deus, abençoa cada vida aqui presente, o Senhor sabe o que cada um aqui venceu, para estar aqui nessa noite, vai abençoando, vai respondendo, vai, ó Deus, tocando na saúde, vai tocando, Senhor, vai provendo, vai operando o milagre, mas o principal, é que possamos estar sempre, com os ouvidos sensíveis, a ouvir a tua voz, e obedecer, porque do que adianta ouvir, e não obedecer, e não aceitar, e não deixar que prevaleça, a tua vontade, sobre a nossa, que venhamos lembrar, que a tua vontade, é boa, perfeita, e agradável, e que prevaleça, em nossas vidas, assim, ó Deus, oramos, te agradecemos, no nome santo, de Jesus, amém, e amém, glórias a Deus, louvado seja o nome, do Senhor, aplauda bem forte, o nome dele, a ele a honra, a ele a glória, a ele, o louvor, a palavra, a ele,